Fala galera, voltamos aqui com o jogo chamado Pokemon Prison League pra mostrar pra vocês como funciona esse jogo aqui também já zerei várias vezes no passado, é meio legal você vai enfrentando o pessoal que você enfrentou que nem no anime que você vai com o Ash e vai contando a história do Ash mas de vez você lutar, batalhar, você escolhe uns Pokemon e joga panza que aquele jogo entraba a cabeça, você vai juntando as pecinhas ela vai estourando, você vai acumulando pontos aí se você conseguir, vamos supor, aí vai subindo aí quem conseguir fazer mais pontos ou o outro encostar lá em cima o negócio acaba perdendo, você ganha a partida aí nós somos o Ash e nós vamos lutando com os nossos rivais aí vai indo vários estágios até chegar no último se eu não me engano é o Giovanni ou Elite 4 isso mesmo é você enfrenta o Gary seu rival você enfrenta os líderes de Jinaya você enfrenta Elite 4 aí não sei se no final você enfrenta o Gary de novo né mas agora como campeão aí tem vários estágios aí você chega no final você acaba salvando um game como é como fosse a vida do Ash no anime só tirando a parte da Elite 4 que ele não foi né não lutou com ele ali diretamente mas separado ele lutou que ele lutou com a Lorena e o Bruno ele conheceu a Agatha ele lutou depois depois o Lance ele conheceu mas aqui ele acaba lutando né mas a Liga Pokémon ele participou aí eu encontro outro e o Giovanni mais pra frente lá nos outros anime lá no 9 ele acabou lutando com o Giovanni tomou uma surra do Perse aí o jogo é assim aí eu vou jogando e vou explicando pra vocês pra vocês verem como é que é vai começar a primeira luta contra o Gale ó tá vendo como é que é ó você tem 3 Pokémon do Ash Pikachu, Squirtle e Bulbasaur e o Gale tem Nidoran, Growler e Crab aí se você escolher o Pikachu normalmente vai escolher o Nidoran Nidoran tem vantagem então o bloco dele as vezes vai pegar em você e vai fazer jogar um bloco muito grande de cima de você você dando um poder especial e vai ser difícil quebrar que você Elex é fraco quando você ataque é que a gente pode escolher o Squirtle ele vai escolher o Crab e fica tudo empatado e se você escolher Nidoran ou Growler ele vai ter vantagem contra ele agora se você escolher o Bulbasaur vai ter vontade contra Nidoran e o Crab e você vai perder pro Growler então eu acho que a melhor opção é o Squirtle tá vendo eu quero ir equilibrado e a gente ainda ganha porque se não ele escolher Pokémon tem vantagem contra Nidoran que eu falei vocês não sabem o que é o Puzzle é esse aqui deixa eu ver aqui pessoal rapidão até agora você tem que ficar montando as peças encaixar e fazer assim entendeu? é isso é que eu estou fazendo quanto mais mais pontos você fazer melhor e se você conseguir fazer a sua pedra aí que é que é do Pikachu eletro se eu não estou enganado é você da mais é é dando no cara vou tentar fazer só pra confirmar mas basicamente o jogo é isso aí que eu estou falando pra vocês né vocês vão fazendo aliás não perdão o Squirtle é de água né esquece que eu falei assim aí eu acho que eu fazer o de água tá vendo as pedrinhas ali vocês perceberam? meu Pokémon é de água o Squirtle quando eu faço com as pedras dele aí você vê as pedras que ficam em cima cada vez fica maior aí eu tenho que fazer o que? eu tenho que é ir com a pedra azul pra eliminar ela tá vendo aqui? deixa eu mostrar pra vocês se eu consigo ó tá vendo? cada vez mais fica tem que pegar azul eu consigo eliminar a volta ao normal aí eu consigo escapar aí quando cada vez que eu faço mais esses golpes de água é assim maior né as pedronas de água mais eu consigo escapar do mais consigo escapar dos carinhas mas só que vocês viram que não é fácil fazer né porque toda hora que vai vir uma pedra de água aí você vai lá e tem que ficar prestando atenção não pode falhar e também tem essa pokebola aí ó que é a única que eu posso tirar essas pedras diferente igual que eu coloquei no carinha com as pokebola de pedra aí você faz ficar desse jeito aí ó que nem eu coloquei no cara tá aí quando você comba ó olha lá aí você põe mais negócio de água no cara né que você comba com a ter um poder de água e se você chegar no teto primeiro aí o é aí a pessoa né acaba ganhando né é de você agora se o cara bater no teto tá vendo pessoal primeiro primeiro aí você acaba ganhando se você bater o cara ganha aí o pokemon cortou o pokemon aí foi lá e ganhamos derrotamos nosso rival praticamente é isso o jogo mas de vezes você fica batalhando né batalhando 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 a vida de ginástica é o brock você aperte salvar você salva o jogo aí tipo você coloca assim ó salve state atual tá aí ó aí clica aqui e coloca em salvar pronto aí você não perdeu o que você fez aqui o brock é melhor que você escolher o pikachu vai escolher o geodude você escolher o squirtle é ele vai escolher o zuba é é porque aí não tem nem muita desvantagem se você escolher o bubassauro ganha do negócio dele mas ele vai ganhar de mim então aqui é a mesma coisa o melhor é o squirtle aí sempre é bom você não pegar desvantagem né quando ele tem pokemon diferente porque o brock no anime ele tem esse pokemon também mais pra frente né do jogo né mas o jogo aqui quis colocar isso colocar assim o que tivesse esses pokemon na jornada dele mesmo você vê o brock fica com esses pokemon aí o jogo quis colocar isso né então vamos lá então aí a mesma coisa o mesmo esquema que eu vou ter que fazer com o poder do squirtle ou o poder do squirtle ou de água tá vendo aí tem que fazer com o de água aí eu vou fazer essas loucuras aí você chegar perto do teto primeiro bater lá aí eu vou acabar derrotando o o squirtle né o squirtle pelo brock aí é assim pessoal o puzzle você vai mexendo as pedrinhas vai colocando ela no lugar vai você fazer de 3 e de 4 combo e ter veneno dá pra você fazer um combo maior ainda aí você vai lá e vai fazendo e também ele fez uma aqui de veneno ó batendo em cima de mim que é o do zubat né que é o poder do zubat e o meu é de água eu faço de água aí pra eu tirar do zubat você tem que colocar o coração que é o veneninho né então aí tem que fazer assim pra vocês viram né olha lá assim que a gente comba e vai indo aí se você vai eliminando as peças fica no chão ó tá vendo cada vez você fica perto do chão aí não tem problema nenhum agora o foda se ele chegar no foda ali ó se ele se ele chegar primeiro né lá em cima do que ele ela está perdida agora se ele não fazer isso tá de boa pra nós mas geralmente a gente consegue fazer ele bater no teto tá vendo mas se nós bater primeiro no teto ele acaba ganhando aí você passa ó muita dificuldade é o pãoz olha elas ganham assim ela de pedra tá vendo aí você faz que nem no anime tudo que o Ash conquista no anime você conquista aqui menos o que foi a parte da elite 4 que ele não luta com ele né tem algo que todo mundo nós faz lá e tal se eu não me engano se eu não me engano só luta com a Loneirei e depois com a Agatha quando o Geoveno vai embora mas o Lance eu acho que ele só tem assim só ajuda ele alguma coisa do time contra o Guerra dos Vermelhos aparece equipe Rocket lá e qual é o outro e o Bruno ou o caso do Onix gigante lá se eu não me engano ele não chega a lutar com ele mas luta com dois membros entendeu? aqui a gente vai lutar com os quatro e aqui a Misty ó só tem pokémon de água então aí obviamente você escolhe o Pikachu e o Pikachu quando a gente fazer o combo elétrico vai dar uma surra na Misty vai apanhar como que apanhou na vida entendeu? aí a gente só consegue fazer o combo de quatro de cinco também ou mais mas vocês tem que saber colocar pedrinha né fazer esse combo maior né é toda hora que você vai conseguir então tá vendo? aí eu posso combar por seis também ó aí como tava a pedra elétrica eu joguei a pedra elétrica nela então a do Pikachu é a amarelinha né aí eu tenho que fazer a amarelinha é se dá melhor assim ó se dá melhor assim ó tá vendo a pedrinha ali amarela aí se eu conseguir eu consigo fazer a a o choque com a maior né do Pikachu ali ó choque do trovão no cara né colocando a barrinha amarela então é tem que fazer assim mas eu tenho que combar certinho ó e também cada amarelo eu quebro esse bagulho azul que o amarelo é o raio né o raio consegue derrotar isso aí que eu falei pra vocês a a a pedra d'água né vamos dizer assim então assim é não é muito complicado né pessoal mas não é não é fácil não derrubar não qualquer uma ó qualquer uma que você fez você derruba a da mulher né mas pra você fazer a pedra pra derrotar a Missha ó tem que ser amarela entendeu então vamos recapitular você quando a gente joga a pedra qualquer uma que você combar né colocar três quatro igual qualquer pedra você destrói mas aí pra você derrotar ela você tem que colocar assim o o o que ganha dela né do pokémon dela que no caso como o dela é elétrico aí eu olha isso do diágua perdão pessoal como o dela é o diágua eu tenho que colocar um elétrico que eu escolho o pikachu eu escolho as amarelinhas que ela vai fazer barras grande e elétrico que é super feitivo contra ela aí vai ser difícil ela quebrar as minhas barras eu vou pegar um ouro e pedra em cima dela e com isso ela vai chegar no teto mais rápido eu vou acabar ganhando aqui pikachu nós empata squirtle pad o bubassauro é de grama tem resistência né contra é resistência maior contra os elétric então eu vou de bubassauro né por causa desse detalhe aí o bubassauro é a verdinha né pra quem não sabe assim o glorioso bubassauro é a é a verdinha né do bubassauro agora eu já me encasquetei aqui ó olha lá tá vendo pessoal se você não sabe aonde você vai você acaba se lascando acabei de fazer aqui mas eu não só tenho nenhuma pedra ainda o bubassauro é o verde que representa a grama lá até agora eu não fiz nenhum porque não veio o verdinho até agora então aqui no bubassauro a gente tem que fazer o verde né só recapitulando pra vocês agora eu consegui combar ó olha lá tá vendo eu jogo a barrinha verde aí vai não é super efetivo né porque não diga ela mantém resistência é por isso que eu escolhi o o bubassauro né pra fazer essa função porque se eu fosse escolher outro se eu fosse escolher outro sem ser o o bubassauro o que que ia acontecer aí é não ia conseguir com o pikachu ia ficar equilibrado né empatado assim mas só aqui o pikachu ele olha lá joguei a barra lá o outro que eu falei o pikachu é se ele é elétrico é se ele é batalha de elétrico contra elétrico agora o bubassauro tem resistência não é super efetivo e o bubassauro é bom logo as barra lá em cima dele acaba ganhando né então até que o o bubassauro quando lutou com o pikachu quase ganhou né tem uma resistência maior assim mas vocês podem usar o pikachu também fica equilibrado só não pode usar o squirtle né que o squirtle é de água aí tá vendo a gente ganhou lá em cima ganhando trovão aí você vai fazendo como eu falei pra vocês de ver se eu lutar com eles você vai lutando assim você vai lutando assim é de impulso e ele vai indo até chegar lá onde eu falei pra vocês de 84 e tal vai passando por vários estágios não é muito difícil não é não é complicar você vai ir jogando que é o caso mesmo planta resistência contra elétrico água ganha de nós o bubassauro deixa tudo equilibrado então eu vou com o bubassauro aqui tem muito que se faz entendeu como eu escolhi o gru o gru também pode soltar o poder venenoso né se for eu fiz uma péssima escolha se não se for aqui só só for de grama aí eu não fiz uma uma péssima escolha não então eu tô de boa pra ver olha o combo que eu vou fazer aqui olha tá vendo combo você joga lá o bagulho de grama nela entendeu seu poder é de grama só deixa eu tirar uma dúvida pessoal o que você tava falando um deu pra tirar pra outro tem que tirar na outra que eu pra ver se eu posso fazer isso quando fazer quatro sabe aí eu consigo fazer olha derrotando a Erika que eu tô em dúvida se eu posso usar qualquer pedra só a verde o corpo dele é a verde eu só vou tirar a dúvida na outra que a Erika não deu foi muito fraca a Erika coitada ela sempre é a mais fraca ela sempre vai salvando o salve state atual e no outro sempre é bom salvar assim porque nunca se sabe agora o Koga ele é venenoso né o Koga tem dois voadores e um venenoso então nesse caso aqui eu vou escolher o Pikachu né ó tá vendo ele vai escolher o Guba geralmente ele escolhe essa do Guba e a gente vai ter vantagem aqui é aqui que eu tava falando sabe quando a gente comba com o número 4 aí eu quero ver quero ver assim se se faz a a plaquetinha do mesmo jeito ou ou não né não tem nada a ver isso aí não eu preciso eu preciso eu preciso só ser com a verde entendeu verde não só com a elétrica ah não tá vendo ó pessoal então esquece aquilo que eu falei não precisa ser só com uma a verde que é do o Bassal você joga essas pedrinhas pra cima do cara com qualquer uma que nem eu fiz aí ó aí é mas acontece quanto mais você comba mais pedra você joga sabe quando você faz quatro é quatro sabe joga duas palas que nem ele tá fazendo comigo ó ó lá é de jeito que ele fez comigo se você só dizer que nem ele tá fazendo comigo aí a sua pedra fica maior aí não precisa ser do meu tipo basta o que ele fazer tá vendo ó com o B ó quatro e dois aí joga uma pedra elétrica em cima dele entendeu vocês tem que fazer assim do jeito que ele tá fazendo quando ele quando ele comba demais assim né que aí se você fizer do jeito que eu falei é ficar combando assim né fazer duas três quatro que nem eu tô fazendo um montão seguido ó joga um monte de pedra que eu vou soltar a pedra elétrica que a pedra elétrica é o poder do meu Pikachu ele vai sempre jogar elétrico não tem como eu jogar outro entendeu aí isso que eu tô que eu vou falar pra vocês ó aí agora eu me lasquei aqui ó tá vendo que vocês ficam aqui lascado ó aí pra vocês sair daqui é barra ó olha tá vendo ó aí tá lá primeiro do que eu né tenho que fazer isso tenho que sair ó consigo escapar essa aqui foi treta quase deve perder mas você viu qualquer pedra que você combar tem que ser quatro dois que nem fez três quatro dois duas vezes entendeu você tem que fazer quanto mais você comba juntando as pedras eliminando ela mais você atira no cara entendeu no seu adversário não pode ser qualquer pedra mas parece quando a gente faz com a cor que é deles que nem eu fiz a amarela lá que é o caso do pikachu e dos outros que sai mais forte né mas enfim mas pode ser com qualquer uma né mas eu vou fazer com a amarela que eu achei que sai mais forte aí aqui é pokémon psíquico né vocês sabem a sabrina sato aí é pokémon psíquico eu vou escolher o pikachu então a gente chega aqui essa batalha aqui vamos lá é assim pessoal é puzzle você só vai indo se você está fazendo puzzle eu gosto de puzzle tem gente que não que não gosta assim mas eu curto né mas se eu não curtir não tem problema não pessoal cada um tem o seu o a da um tem o seu gosto né vai levar de vocês está vendo ó tem que fazer duas vezes seguida esse negócio que eu fiz ó eu elimino uma eu já elimino outra se eu fazer isso eu consigo fazer ele ficar mais é tipo o meu bagulhão vai sair mais alta assim do que dos outros né mas é que eu falei é toda hora que você vai fazer também olha lá tá vendo que nem aqui ó se eu não derrubar a pressa eu não faço derrotar a Sabrina e já era e pessoal tem três dificuldades né você joga quando é que é mas não vai a única coisa que muda eles vão deixar o cara fazendo barrona gigante em cima de você e você ficando perto do teto aí não dá né você só vai se beneficiar mas o jogo é muito difícil só se prejudicar né deixando o bagulho lá no alto e aqui escolhe o Squirtle aquele diálogo não tem o Charizard mas quando o Magmar aí nós vai né é isso né praticamente é isso você mata a nostalgia do anime mas com coisa a mais você indo para liga Pokémon coisa que o Ash não faz aí tu faz aqui entendeu é simplesmente assim não tem muito o que se falar se fazer simplesmente você virou o Ash entendeu é aquele Ash Supremo aquele Ash dos filmes novos aí do Pokémon né faz uma coisa que o oeste daqui dessa região o nó desse mundo desse anime aí não faz né que é ganhar a liga Pokémon que eu sei que o bicho não não ganha uma liga se quer velho aí é que você vai lá e acaba ganhando velho aí como falando você faz isso você deixa o cara chegar em cima primeiro você vai lá e você vai lá e faz um combaço aqui jogando as bola lá em cima do cara e acaba ganhando dele né vai de você né você tem que ver como é que você vai fazer o seu esquema olha lá vou mandar um de água agora acho que a primeira não não já mandei uma olha lá agora eu já praticamente ferro o cara não tá a bola ali aí mando mais uma aqui olha lá tá vendo ó mais uma aqui aí manda de pedra ganhei do do Blade então é só vocês me seguem minha dica que eu tô fazendo se estiver na dúvida vocês ganham então é difícil derrotando o Blaine aí agora ele vai lá para para o Giovanni né que é o último aí aqui no Giovanni o que que veio no Trace nada a ver velho o que eu sabe era o Giovanni que lutava com nós você lembra o Giovanni é o último o Ginásio da Terra agora o que que veio no Trace velho nada a ver veio no Trace mas colocaram o Trace né então vamos lá escolheu o Pikachu sai o voador inseto dando a extra vantagem contra ele o outro escolheu tá ai sabe eu só não entendi essa parte ai que vocês viram ai mas ta ai assim vocês vão fazendo vão curtindo vão se divertindo vão jogando vão fazendo esse quebra cabeça ai e passando de tela e assim vai bem gostoso bem divertido jogar esse jogo aqui e é um jogo simples não é complicado você salva logo ai você vira ao estádio não é estádio 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 9 tudo isso eu fiz rapidinho olha lá olha lá combei duas vezes olha ai pedrona pra cima do cara olha lá é ta combando olha quando mais você comba mais você consegue ainda mais quando é do seu tipo o combo sai maior agora como eu havia falado tava na dúvida sobre isso mas pelo jeito é mesmo olha lá agora eu me lasquei aqui tá vendo quando você se lasque aqui olha olha aí vai ficar difícil quebrar mas tem que molar outro jeito olha lá 3 seguida segui nele já era ganhei ai quando você manda o combate você manda a maior pedrão é do seu tipo é no caso meio eletrico o pikachu eu mando então a equipe rocket aqui né no anime a gente frente a equipe rocket pra conseguir esse ganho de terra será que aqui é a mesma coisa ou que será o o giovani o giovani lembra que não joga você você sempre pega você sempre enfrenta ele né o gobat sério equipe rocket vocês nem usam gobat vai usar gobat e a equipe rocket a gente luta com 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 nós né no anime mas nos jogos geralmente é o giovani tem algumas gerações né ou fake que aqui eles colocam o 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 ai cara, sempre esqueço pessoal, o Giovanni, até não fazia sentido né, colocar ele né, mas tem uma que coloca e fica bem apelado né, Mewtwo é Mewtwo, cada poder dele aí já era você olha lá, tá vendo o que eles fazem com nós né, a equipe Rocket, percebe, a equipe Rocket aqui, eles não são bobão assim sabe, são mais treta, nem sabe que eles iam ser mal fracos que nem na vida real, mas não ó, eles da mais trabalho, pra mim foi o que deu mais trabalho até agora e o, era qualquer outro lá ó, a gente enfrentou o Sanjo né, que quase derrotou, derrotou nós assim, pra mim, foi o mais difícil até agora, aí você vai fazendo assim ó, vai batendo ó, vai indo, aí uma hora você, você vai igual a dele, se você tiver com dificuldade, que nem eu falei ali aqui ó, aqui também, aqui, ah igual o âmbito da equipe Rocket, sabe que é assim, ele é de terra ou vai vir um Giovanni agora? é isso mesmo, aqui é o boss Giovanni, aqui no jogo também, outra coisa que nós queríamos ver no anime West lutando com Giovanni, infelizmente a gente não vê, aqui nós vamos ter a chance de lutar, vamos ver se vai ter um Mewtwo ó, que não teve, então ele é terra e normal, então escolhe o Bubassau ou Escortel pessoal? vou escolher o Bubassau ou Escortel pessoal? vocês vão ter vantagem, agora o Pikachu vai ter desvantagem né? ele pode escolher o Pé, se aí é normal, fica tudo igual né? mas, vai de vocês né? olha, aí você começa a combar um atrás do outro, você vai aumentando o paredão, olha o Giovanni, tá vendo? eu vou ter ele rapidinho não deu nem pro cheiro, quando você joga um monte, você derrota fácil ó, 24 segundos, foi mais fácil do que a Erika aí tem nas 8 signas, olha lá, tem mod e normal mod, tá? aí, acabei passando, deixa eu gravar aqui pessoal Congratulations, me agradece, aí eu sei pessoal, é só ver esse, essa primeira parte aí que eu joguei, é, vocês viram né? aqui o professor Cavalho, ele te ensina um pouco, essa primeira parte eu joguei assim, é, stage 1 play game e aqui é 2 games, eu acho que precisa jogar de 2 né? se você quiser jogar, show mas só que é, até essa animaçãozinha mas aí vocês viram, eu cheguei até é, esse stage, é que eu vou falar pra vocês a gente tem que jogar de novo que aí a gente vai aumentando os stage, entendeu? tipo, eu cheguei até o Giovanni e acabou mas se eu for aqui de novo, eu acho que eu chego na Liga Pokémon só deixa eu ter certeza que eu já salvei o jogo, eu vou começar de novo, aí eu tenho que ir tem que ir só pra eu ter certeza aqui ó, tá vendo? tem 3 dificuldades, EASE normal e Hard, eu fui na EASE aí agora se eu for pra normal eu acho que começa outro, olha lá vi ó, no Records Mod ou LX, aí eu vou pra normal, tá? ah lá, eu vou começar de novo mas dessa vez vai ser na dificuldade normal aí pessoal, vou deixar pra depois, no próximo vídeo era só pra mostrar pra vocês como joga como é, como faz tem 3 dificuldades, a primeira eu já fiz, e fui até o Gary Carvalho, se eu não me engano na normal, aí eu vou até Elite 4 e no Hard, que é o último acho que eu até troco Pokémon de Giovanna ou Messa, já troca aqui e eu posso até lutar com mais lutador então quanto mais você vai, melhor mas lembrando, quanto mais se dificulta mais é ruim pra você você vai ter aquele desvantar, vão deixar o seu negócio quase relando no teto jogando Pedrão em Z9 pra vocês mas depois nos outros vídeos, nós faz a dificuldade eu mostrei pra vocês como é Pokémon Plus League, como funciona como joga e já conseguimos salvar ainda até desenvolvendo assim, num jogo só aí eu vou postar no canal depois pra vocês assistirem e assim você jogar Pokémon Plus League ou gostar, deixa o link do download aí do Projeto 64 que eu baixei, tudo bonitinho pra vocês espero que vocês tenham gostado e até a próxima Pokémon Plus League para nós fazermos o modo